Bom dia, gente querida de paz e bem. Quem ainda não me conhece, sou a reverenda Eduardo Henrique, da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Estou aqui na Diocese Sul-Ocidental, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. E como vocês podem ver, o frio deu uma trégua. É, enfim, é a gangorra, é a montanha-russa das temperaturas aqui no Sul. E, com muita tristeza, a gente percebe, a gente sabe, que esses desequilíbrios da temperatura, do tempo, do clima, não são frutos da natureza. Mas das arbitrariedades humanas, da imbecilidade humana, da atrocidade humana, de destruir e matar a natureza, infelizmente. E aí a gente percebe, não é, que mais do que nunca a gente precisa se comprometer, todo mundo, todo mundo, com um projeto de justiça, de paz. Da paz que nasce da justiça, não do silenciar-se. A paz que nasce do compromisso com a justiça, com a misericórdia e o amor que vem de Deus. E é sobre graça que vamos falar hoje. E de como, subversivamente, Deus implode os nossos critériosinhos, as nossas estruturazinhas mentais, sobre aquilo que a gente pensa a respeito da justiça. E antes que a gente se esqueça, os recados de sempre. Se você não é inscrito ou inscrita no canal Paz e Bem, inscreva-se. Curta, compartilhe nas redes sociais, em seus amigos. Com isso você divulga o canal. Faça sua assinatura solidária. Nos ajude também, se você tiver condições. Tá bom? É uma forma também de ajudar. Quem já é assinante, nossa gratidão, nosso muito obrigado. Tá bem? Pois é, hoje, como é de praxe, como é costume, no domingo a gente medita em torno do evangelho do dia. E o evangelho, vale dizer, para quem está chegando agora, não é uma escolha minha. Eu vou meditar nesse evangelho. Mas, do lecionário. Lecionário, que é a ordem. Lecionário. A ordem, para cada domingo, tem um texto. E aí, a leitura do Antigo Testamento, a leitura do Novo Testamento, o Salmo e o Evangelho. Tá? São as leituras. E, nesse ano que nós estamos, o ano litúrgico, começou lá no Advento, lá em volta de novembro, dezembro de 2019, a gente começou a ler o Evangelho de Mateus. Por isso, é o ano A. Mateus é o primeiro Evangelho na ordem. Mateus, Marcos, Lucas e João. Ah, escola dominical, né? Até cismo. Mas, assim, por isso é o ano A, o ano B e o ano C. O Evangelho de João fica, a gente lê nesses três anos litúrgicos. Tá bom? Então, a gente está no ano A, o Evangelho de Mateus. E, hoje, vamos ler um trecho, né? Que é sugerido pelo lecionário, que está em Mateus 20, começando no versículo 1. E, vai até o 16. Vamos lá. O que é aquilo que Mateus chama do reino dos céus? Né? Reino de Deus, mas Mateus fala, explicitamente, do reino dos céus. Porque não é um reino como esses aqui da Terra. Não é no sentido do transcendental, como, classicamente, a gente tem aprendido, né? Reino lá nos céus. Não. É um reino da Terra. Mas, é um reino tão diferente, que não é como esses. Não pode ser comparado com esses reinos daqui. É um reino dos céus. É um reino realmente divino, porque leva às últimas consequências o projeto de Deus. Então, como é que é esse reino? Então, aqui Jesus fala. De fato, o reino dos céus é como o proprietário, que saiu de manhã cedo, para contratar trabalhadores para a sua vida. Mais uma vez, ele usa de parábolas, né? Jesus, para explicitar. Então, como é que é esse reino? Não consigo visualizar ele. Não é? Se não tem parâmetro aqui desses reinos do mundo, como é que será? Então, aqui ele fala. É como o proprietário, todo mundo conhece o proprietário, né? É um dono de terra. Ele sai para contratar trabalhadores para a vida. Tendo combinado com eles, uma moeda de prata por dia, mandou-os para a sua vida. Ele contratou os trabalhadores e disse. Vou pagar para vocês, pela diária, pelo trabalho, do dia, uma moeda de prata. Saiu de novo, às nove horas. Da primeira vez ele tinha saído de manhã cedo, agora de nove horas. Viu outros que estavam na praça desocupados e lhes disse. Vão vocês também para a vinha e eu lhes darei o que for justo. E foram. E saindo de novo, ao meio-dia, logo cedo, às nove, agora ao meio-dia. E às três da tarde, fez o mesmo. Saindo, quando caía a tarde, encontrou outros desocupados e lhes perguntou. Por que vocês ficam aqui o dia inteiro sem trabalhar? Eles lhes responderam. Porque ninguém nos contratou. Então lhes disse. Vão vocês também para a vinha? Ao anoitecer, o senhor da vinha disse a seu administrador. Chame os trabalhadores e pague a eles a diário. Começando pelos últimos até os primeiros. Ou seja, pagando os que foram do final da tarde até aqueles que trabalharam foram contratados no início da manhã. Chegaram os que tinham sido contratados quando caía a tarde e receberam uma moeda de prata a cada um. Quando chegaram os primeiros, pensaram que iriam receber mais. Gente, isso não faz. Isso faz todo sentido. Isso não faz. Não é algo estranho. Aquele que trabalhou no final da tarde, recebeu uma moeda de prata. E aquele que começou durante o dia, logo no início, devia receber mais. Nós, do campo progressista, mesmo nós, temos essa ideia de trabalhador e o seu sustento. Vamos ver como é que esses administradores, esse patrão, ele faz. Quando chegaram os primeiros, pensaram que iriam receber mais. No entanto, também eles receberam uma moeda de prata a cada um. E ao recebê-la, murmuravam contra o proprietário. Esses últimos trabalharam uma hora só. E você os igualou a nós. Que suportamos o peso do dia e o calor. Justíssima reivindicação. Justíssima reivindicação. É isso mesmo. Trabalhou mais, ganha mais. Respondendo a um deles, disse. Amigo, não estou sendo injusto com você. Isso é o proprietário. Você não combinou comigo uma moeda de prata? Pegue o que é seu e vá. Eu quero dar a este último o mesmo que dei a vocês. Por acaso, eu não posso fazer o que eu quero com o que é meu? Ou você está com ciúmes porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Esse texto é incrível. Porque ele subverte a ordem. Inclusive, não é? Nossa! Claro! Quando eu tive o primeiro contato com esse texto, também me surpreendi. Esse texto é um absurdo. Não é? Dentro de um mundo tão injusto, o reino dos céus é comparado à injustiça. Na equidade da hora de trabalho. Mas o segredo do texto não é essa questão aqui. É outra. A questão tem a ver com graça. Deus é bom e distribui o seu tesouro, a sua moeda de prata, a todos. Isso não está dentro da subversão da lógica retributiva, distributiva, não está associada ao critério do nosso quadrado de mais trabalho, mais obras, mais ações. Eu recebo mais coisas. Isso tem a ver com o preço que eu recebo. Essa moeda de prata é a nossa salvação. Volto a dizer, salvação tem muito mais a ver com saúde. Em ser saudável. Em, aqui na Terra mesmo, colher as benesses destes frutos naquilo em que, nesta ordem do capital, não tem espaço. É colher a justiça, o amor, a paz, a igualdade, o equilíbrio ecológico, o bem-estar, a saúde, a vida, a alegria. é aqui mesmo compartilhar com irmãos e irmãs as bênçãos, isso sim, de sermos comunidade, sermos juntos, juntas. é perceber que o preço do contrato lá foi uma moeda de prata. E aí, esse último, ele pagou a moeda de prata. Ele, ele não, proprietário, né, ele não, eu prometendo uma moeda de prata, ele pagou menos, ele pagou aquilo que ele tinha contratado. e é isso. É isso que nós somos. A moeda de prata nós recebemos. Todos os que vêm lá do caminho e os que estão chegando agora. Todos são convidados a receberem. Não existe essa competição, né, de mais, menos, os primeiros, últimos. E há uma questão também que há nesse texto. Que esses últimos, ao receberem o que foi prometido a eles, o valor, eles, despertou neles ao ver esses outros, na última hora, não é? Recebendo a mesma quantia, o ciúme. Então, o que é que está no coração? O que é que está no nosso coração? Quando a gente realiza o projeto, quando a gente se engaja, quando a gente se compromete, quando a gente se envolve, quando a gente, não é? A gente está esperando uma recompensa maior e aí a gente inveja outro? Será? Será? Será que o nosso coração é um campo de inveja, de ciúme? isso não é do reino, não. Isso não é do reino. Isso não faz parte do reino dos céus. O ciúme, a inveja. Ah, reverendo, isso é muito humano. Nós somos assim. Sim, há na humanidade, há em nós, essas dimensões. Não é? Mas o projeto que quer se realizar em nós precisa transcender isso. Difícil, impossível. Mas a gente precisa exercitar no cotidiano, na vida. Não no domingo, no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, sexta, sábado. Sempre. Exercitar isso. Perceber que nós, no fundo, somos servos inúteis. A gente precisa se comprometer não por um princípio de retribuição. Eu vou ser bonzinho, porque mais na frente eu vou receber uma coisa. Não. Não. Eu sou bom porque eu sou bom. Porque é bom ser bom. E essa é a graça. no sentido mesmo de riso, graça e de gratuidade. Isso não custa nada. E é nesse sentido que eu ouso dizer que muitos ateus, agnósticos, ateas são esses trabalhadores. do que muitos desses primeiros que a gente pode associar muito bem a cristãos, a nós. Porque se a gente busca isso no sentido de trabalho para conseguir a salvação, a ressurreição, sei lá, uma espécie de troca, ateus, agnósticos, agnósticas, ateas, pessoas que não acreditam que Jesus Cristo é o Filho de Deus, não acreditam nem mesmo em Deus, mas que se empenham no projeto do Reino dos Céus porque se comprometem com a justiça, com o amor, com a igualdade, com o serviço no projeto, sem a mínima expectativa do Reino Transcendental além dessa vida, no sentido de, sei lá, não é? Essas pessoas fazem porque fazem. e eu conheci algumas assim. Fizeram, se comprometem, são muito mais comprometidas com o projeto de Deus, do Reino dos Céus, do que muitos de nós que murmuramos Senhor. Pois é. Por isso que esses últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Essa é a grande questão que Deus nos coloca hoje. Um convite à igualdade, à graça. Por acaso, ele não pode dar o que é dele? Ele dá. nos comprometemos desinteressadamente do projeto. Nos comprometendo porque é bom, é gracioso ser, se comprometer com essa maravilha que é esse projeto. não como algo que a gente passou o dia todo trabalhando, mas porque foi bom. Está bem? Vamos fazer um momentinho de meditação? Vamos? Rapidinho. Cinco respirações, tá? A gente fica na respiração, vamos nos concentrar na respiração, trazendo a memória e o mantra, pode ser maranata ou meditação cristã, amém, Jesus, amor, enfim, você escolhe, tá? E aí você fica com a coluna ereta, que aí você coloca aqui a flagma, muito quieta, coração tranquilo. Tá bem? Vamos lá. Tchau. Paz e beijos. Que o Deus, que é pura graça, gratuidade, abençoe a cada uma, a cada uma, que todas as pessoas, diferente de sua crença, de sua profissão religiosa, sejam abençoados, verdadeiramente. Trabalhadores de primeira e última hora. Todo mundo. Que a gente possa exercitar neste domingo esse exercício cuidadoso com o projeto de Deus. Que a gente possa encarnar ele, tornar ele gesto em nosso corpo, em nossa vida. que a gente possa também ser abençoado com saúde, com paz. A gente fique fortalecido, fortalecida no bom combate contra essas atrocidades que estão diante de nós. Fica aqui o convite para que segunda a sábado às 21 horas aqui no canal, nesse canal Paz Bem, a gente, você participe do grupo de oração. O grupo de oração que é um grupo de fortalecimento, não é? O momento que a gente para, se fortalece para que a gente possa ter uma noite tranquila e nos comprometer cada vez mais com esse projeto do Reino dos Céus com Deus Mateus. E que as bênçãos de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo sejam com todo na gratuidade mesmo do bem dizer de Deus. Grande abraço queridos, queridas. Um domingo abençoado, uma semana maravilhosa para todo mundo. Firmes na luta e no compromisso com o Reino. Que Deus nos abençoe. Tchau.